Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Hansley Pesson e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Pessoal, e no vídeo de hoje vai ser um vídeo muito top, mas também com muito desafio e muito difícil de fazer. Por quê? Eu comprei essa pipa aqui e eu quero bater um recorde. Tem um youtuber que soltou 3 quilômetros de linha e eu falei não, eu vou bater e eu vou soltar 5 quilômetros de linha fazer essa pipa aqui sumir no ar e eu quero bater o recorde dele e vamos ver se vai dar, porque é muita linha 5 quilômetros é muito longe, então vamos ver o que acontece vem comigo pessoal Então vai dar certo o seu desafio Vai na sombra lá Lu Olha lá Já subiu, bem alto Se não arrebentar a linha, vai ser 5 quilômetros de linha Vamos ver até onde que vai Está alto Olha, só que o vento está muito forte Eu não sei se eu vou conseguir para descarregar as linhas, a linha é fácil Emendando e só que, olha como ela sobe Nossa, está muito alto Eu quero ver para enrolar essa linha Olha quanta linha está soltando de uma vez Olha isso Olha lá Nossa, olha só o rolo como que vai rapidão, olha só Tão rápido que está e o vento está muito forte, ela está muito alta, muito alta Não, o bom é que ela está subindo bastante Olha lá Porque sai barriga na linha, olha Não, não dá nem para ver Que tão alta que ela está Ué, me trai os rolos de linha aí para mim Olha lá, ela lá no altão Será que eu vou conseguir? E continua Não Soltando linha, olha só Olha só, mas olha que rápido que está soltando Não, para descarregar é rápido Para enrolar que vai ser difícil Nossa, mas está muito alta, está muito alta, muito alta Eu estou desconfiado que vai acabar arrebentando, está muito forte Está forte o vento Olha só a altura dela Olha, dá para ir vendo a linha A linha está, a linha chega a estar, como eu posso falar assim? Deixa eu dar um zoom aqui para ver se a gente acha ela Não dá nem para ver mais Não, não dá Não, aqui na câmera Vamos seguir aqui a linha Vamos ver se a gente consegue Dá um zoom Não vê mais, olha Olha, só dá para ver o risquinho da linha Você viu a barriga que faz, Lu? Eu vi Olha, só dá para ver o risquinho dela Olha só o rolo como vai rapidão Olha isso Está muito alto e muito longe Nossa, está puxando, está puxando forte Vai arrebentar A linha chega a estar cantando aqui, pessoal Eu não estou achando Aqui a linha Dá para ver a linha, está vendo? A linha Vamos seguir a linha O vento começou muito forte Não dá para ver a pipa mais Até se enrolar tudo isso aí vai dar um trabalho Não, para enrolar Para enrolar que vai dar trabalho, hein? Não, para soltar assim é fácil, olha Pode descarregar Então, é Ali tem um giratorzinho que você segura aí e faz as mãos É Agora eu peguei ela, Rô, no vídeo Pegou? Aham Olha lá Está dando para ver, está vendo? Olha lá É Continua desenrolando, olha só Olha só como que vai Rapidão, olha Lu, vai lá buscar mais duas linhas lá no carro Para mim Agora eu vi lá Vai lá buscar lá para soltar tudo essa linha Pessoal, não estou enxergando mais a pipa Chegou um ponto que eu não sei onde ela está mais Já soltei 4 quilômetros de linha, olha Sumiu Nem com zoom dá para ver onde ela está Falta 1 quilômetro ainda para me atingir a meta Que é de 5 quilômetros Só que eu não sei se eu vou conseguir Nem sei onde ela está Relou nas árvores lá a linha Estou mexendo aqui que ela foi buscar os mil metros de linha Para mim terminar, bateu o recorde Segura aqui Sumiu, né? Aí eu vou soltar mais esses mil metros Dois mil anos depois Pessoal do céu, não estou acreditando que eu estou conseguindo Eu achei que estivesse perdido já Que eu estou conseguindo enrolar toda essa linha de volta Depois de umas 3 horas A gente trocou até do carretel aqui, olha Para enrolar essa linha Ela está voltando de novo Ela está voltando, mas não dá para enxergar Ela enroscou a linha no poste, na árvore E agora que ela está mais perto Que desenroscou Mas eu estava acreditando Que eu não ia conseguir enrolar a linha de volta Tinha um menininho aqui que falou que não ia Que a gente já tinha perdido, que ia arrebentar Que não ia dar certo Agora ficou fácil, vou tentar Agora está leve, agora ficou leve Agora vai gostar, já doeu meu Deus Deixa que ela está trocando, revezando aqui Para ver se traz ela de volta A hora que eu descarreguei toda a linha 5 quilômetros A linha relava no chão E foi e relou lá naquelas árvores Lá no poste Porque ela estava muito longe Aí eu fui enrolando Troquei o carretel aqui Fui enrolando devagar, devagar E ela está chegando Mas olha, pensa um desafio sinistro Que é muito, muito desgastante, né Lu? É desgastante? Meu Deus do céu, é? Continua aí, filho Estou bem rápido Estou com os braços e nada Eu estou com os braços e nada Essa pipa Nossa, ela está em cima de mim Está bem em cima agora Ela está em cima da gente Agora ela está aparecendo já Lá Agora ela está aparecendo Depois de umas duas horas enrolando aqui Depois de umas duas horas ela apareceu Está longe ainda, hein? Continue, filho Ah, hoje vai ser sofá e door flex Porque meu pai do céu, gente Como que dá trabalho Eu achando que esse desafio ia ser uns 10 minutinhos fazendo Já estão umas 3, 4 horas Tem umas 3 horas e meia, né Lu? Faz tempo, né Lu? Olha o carro Começou a soltar lá perto do carro Olha onde a gente está aqui Verdade Foi enrolando as árvores Mas que bom que não perdeu a pipa E está recuperando ela lá Agora tomar cuidado para não descer na árvore, né amor? Não é bom nós ir lá para o meio? Não Acho que agora consegue ver ela Olha lá, ó Um pontinho vermelhinho no céu É a nossa pipa Olha lá Olha, tirar o zoom só para ter ideia de onde ela está Está bem alta ainda E o Rosilei continua enrolando Deu vontade de arrebentar a linha E deixar ela ir embora De deixar ela ir embora Porque foi terrível para mim Está chegando Calma, olha lá Está bem pertinho agora Nossa Eu vou colocar essa pipa Sabe aonde? Vou colocar para fazer um quadro dela E vou ficar na parede Porque Chegou Trouxe a pipa de volta Conseguiu trazer ela de volta Bom pessoal Eu deixei para finalizar esse vídeo aqui em casa Por quê? Porque foi muito difícil Porque 5 quilômetros de linha É muita linha É muita linha Para descarregar toda a linha Foi até fácil Mas para recolher essa linha Foi muito difícil Eu tive um desgaste muito grande Eu não chamei Levei só minha esposa Minha filha Eu poderia ter levado algum amigo meu Para me ajudar A recolher toda a linha Chegou uma hora que eu falei assim Não, vou arrebentar a linha Porque Não estou aguentando Mais Enrolar essa linha Então Foi um dos vídeos mais difícil Mas gostoso até Teve uma hora A maioria das horas A pipa tinha sumido E daí Eu não sabia se ela tinha caído Onde que ela estava Porque foi muito longe E eu recolhendo Recolhendo E essa pipa Não aparecia Enroscou a linha Na árvore No poste Pensa o desgaste Que foi Pessoal Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Se inscrevam no nosso canal Ative o sininho Compartilhe esse vídeo Deixa nos comentários O que vocês acharam do vídeo Até numa próxima E Deus abençoe A vida de vocês Tá? Tchau! Tchau!